olá eu sou silvia souza do grupo de pedacinhos patchwork eu vou passar pra vocês um exercício de quilte que a lucimara passou lá no grupo das alunas da silvana pra gente fazer então eu vou aqui pagar a tarefa e ao mesmo tempo mostrar pra vocês eu estou numa máquina industrial adaptada ao quilte e costura reta e depois eu falo pra vocês sobre essa máquina quem quiser ver as explicações do movimento vai lá no youtube e procura lucimara maeda que ela ensina como fazer o movimento no papel gente vou contar uma história pra vocês sobre a máquina industrial há dois anos atrás eu queria muito pega de cima pedra que é melhor queria muito a máquina industrial só via o pessoal quiltando e fazendo o trabalho de máquina industrial e eu era louca por uma máquina industrial pra fazer o quilte só que mostrava muita gente mostrava um cinja que tinha um adesivo long quilte e eu aperreava pro Felipe aqui da Moraes Máquina em Fortaleza que eu queria uma máquina igual aquela que eu queria uma máquina igual aquela e ele dizia pra mim que qualquer máquina industrial fazia o mesmo resultado e eu dizia que não e eu ligava e pesquisava os preços a máquina chegava quase a 4 mil reais essas máquinas que eram do anúncio né quando surgiu a febre de máquina industrial a gente dependendo da posição que eu quero olha eu posso fazer um eco aqui e voltar para esta aqui aí ele disse Silvia isso o Felipe dizia isso aí é só um adesivo que a pessoa colocou só pra dizer que ela é outra mas não é ela é a mesma aí eu tenho uma máquina que serve exatamente para o que você quer aí eu disse não mas eu quero aquela mas eu quero aquela mas o preço era muito caro então ele disse pode confiar se não funcionar você me der volta então eu fui lá na loja na Moraes Máquina e comprei essa Lomar que por mil quatrocentos e cinquenta paguei de dez vezes ele fez a adaptação do quilte o que é a adaptação do quilte ele abre isso aqui e essa alavanca que onde vai o calcador ele leva um pouquinho mais pra cima e olha já vai fazer dois anos que eu tô com a minha máquina industrial eu apenas quando quero costura reta eu troco esse pé e troca aqui essa laminazinha na época até procurar o pé de quilte que o Felipe ainda não tinha ele procurou foi exatamente no seu Juarez e eu me lembro bem disse Silvia é muito caro era trezentos e cinquenta reais esse pé eu disse nossa então não quero não aí eu fiquei doida procurando na no facebook quem tinha aí a Ana consentindo mandou um recado pra mim dizendo que eu não me preocupasse já já ia ter novidade e logo em seguida ela fez parceria com um rapaz que fabricava um pé de quilte e eu comprei não é esse e eu comprei o dela adorei e esse ano o seu Juarez estava vendendo esse pé mais barato olha eu comprei esse pé aqui em Fortaleza que a Silvana trouxe pra mim eu comprei por duzentos e cinquenta reais paguei mais barato que gosto porque olha ele se movimenta olha eu estou conversando com vocês e estou esquecendo do meu peixe olha ele se movimenta olha ele sobe e desce isso é muito importante na hora que a gente cortar uma peça que tem muita emenda de retalho olha gente esse movimento aqui são os de caracóis olha gancho perdão gancho e aí eu faço eco tem alguns vídeos de outras pessoas postando esse vídeo aqui aqui eu ainda erro eu não consigo fazer como a professora Lucimara disse que é um horário ou um anti horário eu às vezes me perco mas mesmo assim eu acho que o efeito fica bonito então gente ter uma máquina industrial sem preço pra quilte livre costura reta você pode ter sem pagar um absurdo que tem muita gente se aproveitando e cobrando muito caro por uma máquina industrial adaptada ao quilte não existe é tão simples adaptar mas vocês tem que fazer essa adaptação de levantar isso aqui porque senão a linha fica quebrão e também vocês controlam a velocidade dela olha deixa eu mostrar onde vocês controlam a velocidade velocidade a velocidade do ponto da sua máquina você controla aqui ó nesse botãozinho o p ó tá em mil e duzentos pontos você pra aumentar ou pra subir você aperta no s e depois confirma no p de novo é assim que a gente controla a nossa velocidade da nossa máquina então eu não estou fazendo propaganda não estou ganhando nada do seu joarejo desse pé de quilte nem também da Moraes eu tô da Moraes Máquina eu tô só falando uma coisa que eu vivenciei e às vezes a gente não tem nem noção muita gente pergunta não tem noção não tem orientação às vezes compro uma máquina sem direct drive pra quilte livre só com direct drive e aqui é mais um treino de quilte pra vocês a nossa aula 8 quilte livre pra iniciante e até uma próxima graças a todos e aí e aí e aí e aí